Em Varza Grande, dois homens foram presos após furtar dinheiro de uma cooperativa de crédito. Os detalhes com o repórter Andréa Nery. Esta agência de uma cooperativa de crédito, aqui na avenida Aripaz Barreto, no bairro Cristo Rei, em Varza Grande, foi alvo de pelo menos três homens na tarde deste domingo. Tudo teria acontecido por volta das 15 horas. A polícia militar estava no batalhão, recebeu denúncias de que esta agência estava sendo furtada e imediatamente deslocou viatura até o local. Quando os policiais chegaram, avistaram dois homens que haviam entrado exatamente por este buraco do ar-condicionado, acabaram conseguindo acessar o interior da agência, da cooperativa, e, com a ajuda de serras, conseguiram serrar alguns equipamentos e levaram esta quantidade em dinheiro, pouco mais de 300 reais. Quando os homens já estavam de posse deste dinheiro, desta quantia, a polícia perseguiu os homens por esta outra rua aqui, lateral da avenida Aripaz Barreto. Eles tentaram foragir. Um deles colocou a mão na cintura, como se fosse fazer um disparo para a polícia. Um dos policiais teve que fazer um disparo contra eles, mas não acertou nenhum dos dois acusados. Ainda assim, eles continuaram fugindo por esta rua. E depois de uma perseguição que durou pouco menos de cinco minutos, a polícia conseguiu prender esses dois homens. Eles foram identificados como Leandro Vieira de Almeida Dias, de 29 anos, e Vitor Hugo Valério Santos Silva, de 26, que estão à disposição da Polícia Judiciária Civil agora na Central de Flagrantes de Varsa Grande. Vale destacar que, juntamente com eles, foi apreendido aí essa quantidade de dinheiro que teria sido furtada dessa agência, além de um revólver e ainda um rádio que os homens utilizavam para fazer a escuta da frequência da polícia e, com isso, conseguir foragir dos locais. Só que eles não conseguiram escutar a ocorrência, porque apenas uma viatura veio até essa localidade aqui, justamente porque a polícia já tem informações de que algumas pessoas estão fazendo, estão copiando a frequência da polícia para fins aí de assaltos, roubos e até mesmo sequestros. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Luiz Carlos, André Anelli para o Cadeia Neles.